Olá pessoal, vocês do meu canal, das minhas redes sociais, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do meu trabalho de hoje, eu estou aqui nesse exato momento mexendo aqui essa massa para me fazer aqui o pescoço dessa arte minha aqui, que vai ser um, eu pensava em fazer uma pavoa, mas daí eu vou fazer um pavão eu fiz o pescoço dele aqui muito pequeno, daí eu já quebrei, pessoal eu falo errado, mas acho que dá para vocês entenderem, né? eu quebrei, agora eu falei certo, aí eu emendei aqui esse ferro, dei uma adaptada aqui, ó, eu emendei aqui esse ferro nesse outro pedaço de ferro aqui, coloquei uma tela e agora estou fazendo a massa, é areia, cimento, bem forte aí estou mexendo aqui, vou botar nele e vou fazer o pescoço quando estiver pronto o resultado final, eu vou mostrar para vocês como é que ficou o meu pavão, ok?